Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre IoT, Internet das Coisas. Se você não está muito acostumado com esse termo, IoT, que é uma sigla que significa Internet of Things, que no português é Internet das Coisas. Internet das Coisas, numa explicação muito simples, é pegar um objeto, conectar ele na internet. É isso aí, qual o sentido de botar coisas na internet? A internet já não está cheia de itens digitais lá, por que a gente vai botar itens físicos agora também? Tu pode transformar algum objeto teu em um item IoT, colocar ele na internet por diversos propósitos. Mas alguns que eu acho que são os mais interessantes são para te trazer mais interatividade com esse objeto, fazer com que tu possa interagir com ele de forma diferente, não necessariamente precisando estar próximo dele, interagindo fisicamente com esse objeto. Outro propósito é que tu quer que esse objeto tenha funções que hoje ele não tem, tu quer agregar funções a mais para esse objeto, quer que ele execute ações para ti, ações que são hoje conectadas na internet, fazer com que ele possa acessar tanto dados ou serviços que estão na internet. E outro propósito muito interessante do IoT é para te poder acessar informações de algum local que antes tu não conseguiria. Poder acessar isso com mais facilidade, poder monitorar alguma câmera, algum sensor em algum local, tanto em locais específicos, como por exemplo, botar um sensor em determinado local da tua casa, ou botar uma câmera em determinado local da tua casa, ou até mesmo em alguma vestimenta, como por exemplo, sensores em uma roupa. E poder acessar isso de forma diferente, de forma mais fácil no teu celular ou no teu computador, são propósitos muito legais e facilidades que a internet das coisas traz para a gente. Vamos começar então com os exemplos que eu separei para vocês para ilustrar esse maravilhoso mundo da internet das coisas. E eu quero começar falando sobre as plantas inteligentes, que eu acho que é um dos projetos mais básicos, acho que todo mundo que está começando a dar os seus primeiros passos numa plataforma de desenvolvimento como o Arduino, já teve o contato aí, ou já pensou em ter esse contato com construir uma plantinha inteligente, uma pequena planta que vai ter alguns sensores para monitorar a temperatura do ambiente, a umidade do solo, alguns vão até um pouquinho a mais, fazendo com que, por exemplo, uma bombinha de aquário jogue água nessa planta, porque ela não morra. Então é um projetinho bastante comum entre quem está começando e um dos melhores exemplos em transformar esse projetinho que já é uma smart plant em uma smart plant IoT, é esse exemplo aqui de um terrário que tem todos aqueles sensores dos projetos básicos, eles colocaram monitoramento da umidade do solo, colocaram LEDs para trazer a iluminação correta para essa planta, além de deixar esse projeto muito bonito, porque, pelo amor de Deus, tudo que a gente bota LED fica mais bonito. Acho que até é válido a gente fazer um vídeo de 5 projetos incríveis utilizando LEDs, né, porque, pelo amor de Deus, como esse negócio chama a atenção. E fazendo com que essa planta, esse mini terrário, se comunique com a internet, foi possível fazer uma pequena aplicação para fazer um monitoramento muito melhor dessa planta. Cuidar de terrário é uma coisa difícil, não sei se vocês já tentaram, mas na escola eu já construí um e o negócio não durou uma semana. Então poder ter um relatório do que está acontecendo no teu terrário, como é que está o desenvolvimento das tuas plantas e ter isso de maneira muito fácil, ter isso acessível no teu celular, não precisar de uma outra interface, de um display para ser colocado ali, não, está aqui. É só tu acessar a tua planta, ela se tornou parte da tua internet, tu pode acessar ela, tu pode ver os relatórios e ver o que falta para a tua planta. Esse é o grande ganho da internet das coisas, onde quando tu estava só naquele projeto básico com o Arduino, onde tu tinha o teu sensor de umidade do solo e um LED para sinalizar se está faltando água para a tua planta, agora tu tem isso no teu celular, tu vai receber notificações no teu celular, porque a tua planta vai fazer parte da tua internet, ela vai poder acessar a internet. Olha que maravilha, a tua planta pode te mandar uma mensagem, pode te mandar um WhatsApp, que coisa mais bonita, né? Outro projetinho que também é bastante comum ser construído sem a interação com a internet é um alimentador para o seu pet. Existem vários projetos diferentes de como fazer o alimentador automático para o seu pet e muitos deles consistem em tu marcar um tempo, onde de tempos em tempos a comida vai ser dispensada para o teu animalzinho. Trazendo esse projeto para o ambiente de internet das coisas, tu consegue fazer com que o próprio dono do pet interaja com esse momento da alimentação. Então ao invés de trazer aquela coisa meio impessoal de fazer com que o alimentador dê comida para o seu pet em determinados tempos, tu pode fazer uma pequena aplicação que vai possibilitar com que o dono do animal dispense a comida para ele, ele dê a comida para o seu animalzinho. Então clicando num botão no celular, no teu computador, enfim, tu pode fazer essa interação da maneira com que tu desejar. É possível fazer com que o dono ainda seja a pessoa que vai prover a comida, né? O dono ainda vai dar a comida e vai dar aquela satisfação de que tu está alimentando o teu pet também. Particularmente eu gostei muito desse projeto em específico aqui que eu estou mostrando para vocês, porque normalmente a gente vê o dispensador de alimentos como algo que tem um reservatório grande de ração e ele vai aos poucos dispensando essa comida. Esse reservatório tem uma ideia bem diferente, tu vai apenas preencher ali nos espacinhos a comida do dia e tu vai girando esse disquinho e liberando, né? Possibilitando que o animal acesse os diferentes spots com comida. Eu achei muito legal porque ele não ocupa muito espaço e ainda traz essa interação de tu poder interagir com a comida do teu pet, né? Dar essa importância para esse momento. O legal é que os pets normalmente eles associam os sons das coisas com a comida. Então rapidinho, com certeza, teu pet vai associar esse barulhinho do motor a... Opa, tem comida! Ok, falamos de botar da sua planta na internet, falamos de botar a comida do seu gato na internet. Mas já pensou em botar tua lixeira na internet? A ideia de fazer uma lixeira inteligente, ela é bastante interessante, principalmente para pessoas esquecidas como eu, de que quando vai ver, putz, já era a hora, tipo assim, já deveria ter tirado o lixo na semana passada, porque o negócio já está transbordando. Esse projeto consiste em tu automatizar um pouquinho a tua lixeira, botando alguns sensores, fazendo com que tu consiga receber uma sinalização quando está próximo ou quando está no momento de tu retirar o lixo. Então tu pode fazer tanto um sistema mais leve, onde ele vai notificar que teu lixo está cheio, que tu vai precisar retirar, ou tu pode fazer aqueles sistemas bem chatinhos mesmo, sabe? Que fica te avisando toda hora que precisa fazer o negócio. Não sei, se tu for como eu, às vezes tu precisa, assim, de uns puxões de orelha dos teus próprios gadgets para fazer as coisas acontecerem na tua vida, né? Essa lixeira em específico aqui, ela foi construída para ser colocada dentro de um escritório, então para que notifique o pessoal do escritório de que as lixeiras já estão cheias e que é necessário remover, eu acho que eu colocaria nesse projeto mais uma funçãozinha, de que além de notificar que as lixeiras precisam ser esvaziadas, já escolher uma pessoa, aleatoriamente, é um sorteio legal, para saber quem é que vai retirar o lixo dessa vez. O que vocês acham sobre isso? Resolveria alguns problemas ou geraria mais encrenca? Também muito se fala sobre aquela ideia futurista de fazer com que a tua geladeira realize as compras de supermercado que estão faltando, né? Essa ideia, às vezes, ela parece bem distante e às vezes ela parece muito próxima. A gente não sabe muito bem como lidar com essa ideia, às vezes. Mas aqui eu trouxe para vocês uma aplicação um pouco mais simples, não é uma geladeira inteligente inteira, mas é uma pequena dispensa para alguns itens de cozinha que identificam se está faltando item e não notificam o usuário, e sim já realizam a compra desses itens. Esse projeto aqui é um local para te guardar batatas, alho e cebola. São itens bastante comuns na nossa alimentação, no nosso dia a dia. São itens que, normalmente, quando tu vai precisar usar, já acabou e daí tu nunca tem eles de verdade em casa. E muitas vezes, quando tu sai para comprar esses itens, às vezes tu compra mais cebola e, na verdade, o que tu precisava era alho. E que são itens bem baratos e que tu poderia fazer uma forma de automatizar essa compra desses itens para que eles cheguem na tua casa assim que esses itens acabarem. Esse projeto aqui em específico que eu estou apresentando para vocês, ele é um projeto mais baseado em um ambiente dos gringos, onde eles podem usar a Amazon, já é de praxe, eles usarem a Amazon para fazer compras de supermercado. Talvez isso ainda seja um pouquinho distante para a gente aqui, mas eu quero apresentar a ideia mesmo assim, porque é uma ideia a se pensar, né? Do que a gente poderia adaptar para fazer isso funcionar aqui também. Eu não sabia, mas a Amazon tem uma área de developers, então tu consegue interagir com as compras de itens pela internet. Fica tudo muito mais simples para te poder pegar um objeto que está interagindo com a internet, interagir com essa API, com esse sistema da Amazon e realizar as compras. Talvez para a gente aqui no Brasil isso ainda não seja tão aplicável para a gente fazer as nossas compras do dia a dia, mas se tu conseguir imaginar aí algum cenário onde esse negócio de fazer com que um item da tua casa realize compras de alguma forma, deixa aqui nos comentários porque eu quero saber, gostaria de compreender como que a gente conseguiria viabilizar isso por aqui. E o último projetinho que eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje é um projeto que eu mesma construí, está bem aqui, do meu ladinho. O Hidrabot é uma máquina revolucionária que faz com que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo consiga me servir um copo d'água. E essa é uma das coisas que eu mais gosto na internet das coisas, possibilitar que pessoas do mundo inteiro interajam com algum item que eu tenho aqui na minha casa. O Hidrabot é uma máquina que a gente está evoluindo aos poucos e que ele está fazendo parte das lives que a gente faz todos os dias lá na Twitch. Então se tu quiser ver ele em funcionamento e me mandar um copo d'água é só acompanhar as lives que acontecem todas as noites. Para fazer o Hidrabot funcionar eu estou utilizando o ESP32. E o ESP32 tem sido o microcontrolador que eu mais estou adorando para fazer essas interações com a internet. Se tu já usa o Arduino, para ti começar a utilizar o ESP32 não vai ser um grande esquema, porque inclusive tu pode programar ele na mesma linguagem. E esse ESP32 que eu estou utilizando aqui no Hidrabot eu recebi lá da AD Robótica. A AD Robótica é um e-commerce de componentes eletrônicos, onde tu com certeza vai encontrar os componentes que faltam aí para os seus projetos. E nesse momento, em janeiro, eles estão com uma super promoção no site, onde vários itens estão com 60% de desconto. Além disso, para compras acima de R$150 tem frete grátis para todo o Brasil. Então já junta aí os componentes que tu está precisando para os seus projetos para começar 2021 construindo bastante coisa, já aproveita e já aproveita o frete grátis também. E mais uma coisa que tu precisa aproveitar é o cupom de desconto que eles geraram especialmente aqui para a galera que acompanha os vídeos do canal. Então eu vou deixar o cupom de desconto aqui, todas as informações, o link na descrição desse vídeo para que vocês possam ver e finalmente aí comprar os itens que faltam para tirar esses projetos do papel, né gente? Vamos já começar com os objetivos de tirar muito projeto do papel esse ano. Eu aqui estou com projetos bem mirabolantes para esse ano. Eu quero explicar para vocês um pouquinho mais a fundo de como o Hidrabot funciona. Para fazer o Hidrabot funcionar eu tenho duas programações diferentes, porque uma delas eu programei o meu ESP32 para fazer o acionamento ali dos LEDs, da bombinha de aquário e de como que ele tem que fazer esses efeitos luminosos, quando que acende, quando que apaga, quando que aciona a bomba, quando não aciona. A parte da eletrônica ela fica toda atrelada ao meu ESP32. O meu ESP32 ele está na minha rede local e por estar na minha rede local assim como o meu computador, então o meu ESP32 consegue se comunicar com o meu computador. E o meu computador ele consegue ter acesso à rede de internet do mundo inteiro. Então no meu computador, com uma programação em Javascript, eu consigo pegar as informações que estão no chat da Twitch e fazer com que essas informações sejam passadas para comandos ali no meu ESP32. Então eu construí uma máquina que dispensa água que está na internet, que pode comunicar contigo, que está aí. Tu aí do outro lado do vídeo consegue me dar água. Construir esses projetos aí eu te tenho explodido a minha mente, esse negócio é incrível. Agora eu quero saber um pouquinho de vocês, que tipos de projetos aí eu te vocês acham mais interessantes, quais os ganhos que vocês acham que a internet das coisas pode trazer no dia a dia das pessoas. E se tu já desenvolveu algum projetinho utilizando a internet das coisas, não deixa de descrever aqui pra gente como que ele funciona. E é isso aí meu povo! Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!